e vai capacete só isso aí tá piscando tá gravando salve salve vamos lá para ai ai deus pai sobe giovanna não vai vai manchar minha blusa não não vai giovanna vamos embora a gente assim ó o caralho eu não podia ter feito isso eu acho eu acho que ela não poderia ter feito aquilo o que vocês me dizem o que vocês acham a outra como vem é que que brilhos mercedes vai beleza os caras folgados não é meu então é isso aí muito obrigado por acompanhar minha rotina só loucura 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 vários vídeos vários vídeos vários vídeos é isso aí mano e perdemos aí uns três vídeos já não é que seria eu indo para casa pegar mercedes a mercedes até o jonathan e voltando a volvo bonita bonita bolverina hein bonita bolverina hein agora mercedes meu deus do céu meu deus do céu meu deus do céu bem beijo beijão vejo beijo voa que machina voa que machina e a moto elétrica Vambora, filhotes Já entra abrindo que nós estamos entrando Pode ser que o chassi do cara estava meio envergado no meio E agora vamos a melhor parte do dia, o almoço E é mesmo, vocês vão ver lá quando vocês ficarem mais velhos Que as prioridades vão mudando, os gostos, os prazeres É tudo muito louco Cervejaria independente, Bamberg Bamberg Mercado Livre Amém Será que vai ser aqui Um cara de ser açaí Né Aquele mercadão lá Tá com cara Tá com cara Quinta-feira 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 Pessoal Muito obrigado pela atenção Pelo carinho Por acompanhar aí Os meus vídeos Estamos juntos Vamos encerrar Mais um videozinho Ali na frente E vamos para o nosso almoço Giovana não come Ela ficou olhando eu comer Fazer o que? Quer vir de Uber escolar Paga um precinho Né É isso aí Valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo